E também tem articulação para emplacar um ex-ministro do Bolsonaro na presidência do Senado, certo? Conta pra gente essa história, por favor. Rogério Marinho, que foi eleito senador agora pelos próximos oito anos, e era, sim, ministro de Bolsonaro, ministro do Desenvolvimento Social, desculpa, e muito ligado a Bolsonaro. Por isso, essa apuração que é a minha e do nosso repórter Pedro Teixeira, nós descobrimos que Bolsonaro articulou junto ao presidente da Câmara, Arthur Lira, mostramos aqui ontem, no Agora, que Lira esteve com Bolsonaro essa semana ali no Palácio do Alvorada, e então Bolsonaro é quem encabeça o nome de Rogério Marinho para disputar a eleição do Senado. Ano que vem, assim que os novos congressistas assumirem, mais precisamente ali para o dia 2 de fevereiro, teremos eleições tanto para a presidência da Câmara quanto do Senado. Para conseguir Rogério Marinho ser eleito presidente do Senado, o Bolsonaro teria prometido a Lira que vai apoiar Lira para ser reeleito presidente da Câmara. Lira é do PP, então o PP apoiaria o PL, partido do presidente Bolsonaro, no Senado, e o PL apoiaria o PP para poder, então, eleger o atual presidente da Câmara, Arthur Lira. Também tem algumas resistências ao nome de Marinho, gente achando que ele está chegando agora e já querendo ser presidente do Senado, e que a história não deve ser essa, mas essa é a tendência. E se isso acontecer, vai ser uma briga ali de gigantes, porque Rodrigo Pacheco, o atual presidente do Senado, quer ser reeleito, ele é do PSD, que tem a segunda maior bancada do Senado, a primeira é do PL, de Bolsonaro, que quer Rogério Marinho, mas o MDB, se se juntar com a União, vai sim apoiar o candidato Rodrigo Pacheco. Então, nesse momento, se os dois nomes forem mesmo colocados nessa disputa, não dá para apostar quem seria o vencedor, Isa. Como você disse ontem no Agora CNN, Lari, aguardaremos os próximos capítulos. Muito obrigada pelas informações e pelas apurações também. Até mais!